Uma dúvida, por onde você quer que eu comece a limpeza da sua casa? Pode começar por aqui pela sala mesmo. Mas a sala tá limpa. Então pode começar pela cozinha. Certo, mas eu já olhei a cozinha e ela tá brilhando. Ah é? Você achou? Sim, se você quiser comer, pode inclusive comer direto do chão, não precisa nem usar prato de tão limpa que tá. Ai, para. Eu não tô acreditando. O quê? Você limpou a sua casa antes de eu chegar pra limpar a sua casa. Não. Mayara. Eu não queria que você achasse que eu sou uma porca. É só isso. Ah sim, daí eu vim até aqui pra nada. Não, o banheiro ainda precisa de uma limpeza. Sério? Não. Aqui, quanto que você cobra pra limpar lá em casa?